Olá pessoal, estamos aqui na frente do TRE. Eu e a Marclise já fizemos a inscrição da nossa candidatura a prefeito e vice. Também apresentamos a nossa proposta de plano de governo, mas nós vamos continuar recebendo sugestões e ideias para ampliar e ter a sua participação nesse plano de governo. E se você tem interesse em participar desse processo bonito de construção para a cidade, uma cidade diversa, participativa, democrática, seja voluntário nesse processo e venha participar da construção dessa campanha. É isso aí, vamos estar juntos. Um grande abraço.